Sem Tabu Podcast Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tô aqui com a maravilhosa Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais E hoje nós estamos com uma convidada muito especial Tudo bem com você, Fabiana? Tudo bem Bem-vinda Obrigada Fabi, eu já vou falar Fabi porque eu sou íntimo, tá? Então não sou obrigado Fabi, quem que é a Fabiana Branchas, pra quem não te conhece? Nossa, é a coisa mais difícil que tem, é isso Já começou assim, né? Já começou Eu acho que é sempre uma busca, né? Quem a gente é Mas eu sou uma pessoa urbana hoje, né? Já fui campestre, vim do sítio, vim da roça E me formei em psicologia Fiz teatro Também atuo como atriz O que mais? Não sei Acho que esse não sei fala tudo muito da gente, né? Porque a gente não sabe, a gente é um mundo de possibilidades, né? É difícil falar da gente, né? É difícil, e a gente tá em constante transformação, né? E é difícil falar também em relação à profissão também É uma coisa muito difícil Uma vez alguém me falou assim Eu ainda não sei o que você faz Não sei o que... Tudo bem, não sei o que você é Falei, não, não sabe o que eu faço Porque, né? Quem eu sou Também é uma coisa... Não, e é uma coisa diferente do que eu faço, né? Da profissão E uma coisa interessante que você falou E eu acabei falando, né? Da profissão, né? Que eu era... A gente sempre fala E uma coisa interessante Você falou que você veio da roça, né? Como que foi assim? Você saiu da roça E você tá onde? Hoje é onde você está, assim O que você lembra da sua infância, da roça? Como que era? É, na realidade, sempre tá presente Porque meus pais... Meu pai agora, né? Porque minha mãe faleceu com covid Esse ano E meu pai mora... Meu pai e minha irmã moram lá Parte da minha família Então eu ainda convivo, né? É que depois que eu vim pra cidade também Eu fiquei muito urbana, né? Em relação, assim... De frequentar as noites, né? A vida noturna E também a relação com o teatro, né? Tudo isso me deixou mais urbana ainda Você se adaptou bem fácil à vida urbana E quando você vai pro CIS também Você se integra àquela vida novamente E fica... Você aproveita ali o momento, né? Você consegue ser adaptável Mas agora... Eu tinha me afastado um pouco mais da vida urbana Mas depois da morte da minha mãe, né? E essa vivência do luto faz a gente voltar também Afastado assim... Afastado assim, eu quero dizer Ficar mais lá, né? Em contato com a terra Plantar alguma coisa E você perdeu a sua mãe, né? Pra uma doença, assim... Que teve toda uma gestão errada Desde o começo É como que você lida com isso? O que você acha que poderia ter sido diferente? Que poderia ter feito a diferença Na vida da sua mãe Na questão da Covid? Ah, primeiramente seria a vacina, né? E houve uma irresponsabilidade No governo federal Que não comprou Inclusive rejeitou As vacinas que foi oferecida E isso é muito triste também Isso é um agravante no luto, né? Além de não ter despedida Não tem aquele ritual da despedida De você visitar no hospital Não tem nem informação direito Ah, também tem a questão dos hospitais lotados Ainda tem isso Ou seja, também tem esse descontrole total Na administração E o fato dela não ter tido uma chance Porque ela poderia ter tido uma chance Não sei se ela sobreviveria Às vezes eu escuto isso Às vezes eu escuto... Ah, mas se ela... Se ela tivesse tomado Isso não quer dizer Que ela ia sobreviver, né? Não é... Um monte de gente morreu Mesmo tomando vacina Eu ainda escuto isso Nossa, mas é insensível, né? Essa pessoa que fala isso Sim, ainda ouço esse tipo de coisa Aí eu tenho que explicar Que não é isso, né? Que a questão é uma chance, né? Eu já falo assim a sua mãe Sua mãe vacinou Vacinou, então ela teve uma chance Ela teve essa chance E como que pegou isso pra você? Essa parte do luto? Porque você é psicóloga, né? A gente vai falar sobre isso Porque a mãe é algo que, né? É muito complexo essa relação, né? E como que foi pra você perder Num momento tão... Que já tava um caos, né? No mundo E aí não deu tempo pra se despedir Como que bateu forte dentro de você Essa questão do luto? De perder quem você tanto ama? Olha, eu falo assim A gente não sabe Como que é perder a mãe Esse luto A gente não sabe Enquanto a gente não viver Porque eu sempre imaginei, sabe? A minha mãe era órfã Ela foi órfã Ela não era Porque ela era adulta Mas ela foi órfã Na infância Órfã E aí ela também Transmitia esse sentimento Sabe? Não sei se minha irmã Também teve essa experiência Em si, como eu Mas de vivenciar Isso Essa dor dela De ser órfã Então eu tinha um sentimento Eu carregava já esse sentimento Assim De medo dela morrer Eu sempre tive isso Desde criança Trazia isso E eu imaginava como seria Pra mim eu ia morrer junto Esse era Esse era o meu pensamento Mas É outra coisa A gente morre também Morre um pouco A gente morre também Morre Uma parte da gente morre Porque a gente também começa A pensar mais sobre essa relação Inclusive eu estava num processo De decisão De separação dessa figura Materna Estava nesse processo Dentro da psicoterapia Então Quando ela morreu É como se fosse Eu estivesse nesse processo Lentamente Quando ela morreu Foi uma coisa brusca Por isso que doeu também Aí Agora eu tenho que pensar O tempo todo sobre isso Sobre a nossa relação Antes não Antes eu pensava No sério terapêutico Pensava mais Era mais leve Agora eu tenho que pensar Não tem como Aí vem a culpa De não ter aproveitado o tempo Que é natural No luto Toda essa questão E parece que às vezes é clichê Mas uma coisa que é tão verdade A gente sempre acha Que tem todo o tempo no mundo Sim E a gente vê que Quando é menos A gente imagina Acabou Então é bem interessante Isso E tem uma outra coisa Também assim Que é específico No luto De quem perde Nessa experiência Não sei se posso chamar De experiência Mas De quem perde Alguém próximo Com Covid É que tem a angústia Do antes Sabe Porque no momento Em que você descobre Ali que testa Um positivo E aí você fica Naquela angústia Agora Ela já tinha Comorbidade A gente protegeu ela Ao máximo Que pôde Mas minha irmã Trabalhava Então não tinha como Tem que trabalhar E enfim Acabou se Se infectando Então Tem isso também Tem essa angústia Antes que você passa Ali com a pessoa E aí Achando que a pessoa Com a comandante Vai parar de respirar É tenso É né E eu vi também No dia que você vacinou Você levou um cartaz Com a foto da sua mãe E uns dizer Eu achei que fiquei Tão emocionante Sabe aquela coisa Que quando você Porque eu tava vendo Algumas pessoas Vacinando Todo mundo postando E quando eu vi O seu cartaz Eu achei Incrível Sabe aquela coisa Impactante Parecia que Nossa Me bateu Eu pensei Poderia ter sido A minha mãe E tipo Por que que você Resolveu fazer isso De levar É como se fosse Um protesto mesmo Por tudo que Eu sobrevivi Mas ela não Não tinha outra coisa Pra fazer Eu tinha que fazer aquilo Eu tenho que fazer Mais coisas ainda Inclusive eu tô trabalhando Uma pesquisa Que foi contemplada Pelo prêmio Nelson Seixas E tô fazendo Uma pesquisa Sobre Sobre ela Mas eu vou contar Vou através De arquivos Que eu tenho Fotos E áudios Tanto de reflexões Minhas Após o luto Quanto até Conversa com ela E montar um texto Fazer um trabalho De dramaturgo Como pesquisa inicial Isso né Depois pode virar Alguma outra coisa Um espetáculo A intenção é essa Nossa É muito corajosa isso né Porque imagina Você tá no luto Você vai mergulhar ainda Pra aquilo Nossa Mas é uma forma De transformar também O luto em arte E acaba sendo tão bonito Geralmente o resultado É tão bonito Quando a gente coloca Essa Que é um sentimento Muito forte né E quando a gente consegue Passar isso pra arte Seja dramaturgia Seja pintura Seja música Seja o que for literatura Acaba saindo sensível E Verdadeiro Verdadeiro né Porque é o momento Que eu estou vivendo mesmo E eu tenho uma relação Eu tenho essa relação Com a dor Essa relação profunda De olhar pra ela né Contrário do que as pessoas pensam A gente tem que olhar Pras nossas dores Elas precisam De atenção A gente pensa que psicólogo É tão forte né Que entende do sentimento Você não vai sentir nada E não é por aí né Vocês são humanos também né E pra olhar pra dor Tem que ser forte né Tem Porque tipo Você vai encarar Tudo aquilo Que talvez você não gostaria né De estar convivendo né Então é bem E você falou da arte Como que a arte Entrou na sua vida Ó Você é atriz Psicóloga Poeta Cabeleireira Onde que Onde que começa isso Quem que chegou primeiro Em todas Todas essas Máscaras É Quem chegou primeiro Acho que foi Acho que foi Eu tenho uma dívida com a arte né Eu tenho essa Eu não consigo não fazer né Muitas vezes é difícil Me denominar artista É difícil Por questões também né A mulher tem essa dificuldade De se reconhecer Como artista Isso também é muito discutido né Mas eu era uma criança Diferente assim já Porque eu Tinha um terreirão Lá no sítio Ali era meu palco Só que eu queria ser apresentadora né Essa foi a coisa inicial E depois Eu Eu decorava Poesias E declamava Então uma Sempre Desde pequena E E aí Só que assim Isso aí também É É triste isso né Porque A criança Ela traz Essa É Como que eu posso dizer É O lúdico É Não é só o lúdico Mas a criança Ela tem essa Esse passaporte Pra fantasia Sabe Assim É porque o lúdico Parece Pra mim Quando fala a palavra lúdico Parece jogos Não sei Então parece mais um passaporte Mesmo assim Pra fantasia Acessa melhor a fantasia Mais fácil né Aí você começa a ficar adulto Começa a ficar chato Problemático Aí né Tipo Começa Que saudade É Não vai começar A recitar uma poesia No meio do Vai Tô ali no bar Vou subir em cima da mesa E vou Acho sensacional Mas Né A gente tem os filtros Hoje Pra fazer isso E você tem muita vergonha Assim Porque assim Quem olha pra você Quem te conhece Fala Nossa É um furacão né Já chega chegando Ela faz acontecer Mas isso é uma armadura Porque tipo Tem uma pessoa tímida Ou não Você é biscoiteira É uma persona É uma persona É uma persona Inclusive era muito mais antes Quando eu era loira Tinha Tinha É Essas características Vinha até fisicamente Né Então Eu sinto Assim Que era Que a persona Tava ali Né Atuando mesmo Mas ela aparece Também Quando precisa Mas não acho Que sou eu Por isso que é difícil Também falar Quem a gente é Tá vendo Muito Você fez algum papel Importante Assim De destaque Assim Que você gostou Muito Assim Qual que foi Que você mais gostou De contracenar Olha Eu gostei muito De Eu gostei É É engraçado Falar Porque a gente Que tem Né A experiência No teatro É aqui Agora Né No meio Das pessoas Aquele calor Ir pra Online Né Ir pra Pra esse Formato Foi um pouco Foi muito estranho Constrangedor A gente Também Não sabia O que fazer Tudo novo Mas eu gostei Muito Por exemplo De fazer O último trabalho Com A Cia Santo Forte Que foi Um texto Né A gente Eu ia falar adaptado Mas não foi adaptado A Tauane vai me matar Se eu falei Tauane Não foi adaptado Não Ela fez questão Inclusive Ela tá Fazendo um mestrado Que é de Caio Fernando Abreu Né Depois E junto Ela fez Junto Né Ela acaba Por agora Mas junto Foi Produzido o espetáculo Zona Contaminada Que também foi contemplado Pelo prêmio Nelson Seixas Olha que legal É Fala um pouco pra gente Assim Da importância Desse tipo de incentivo Né Como o prêmio Nelson Seixas Como a Lei Rouanet Proac Que são Que são aportes financeiros Que o poder público Dá pros artistas Poderem produzir Trabalhar Como você vê isso Qual a importância disso Eu acho essencial Né Tem uma questão Assim minha Com isso É que esse é meu primeiro projeto Que eu mando Como eu disse Eu não me sinto Né Tenho essa dificuldade De me aceitar como artista Então eu sempre fui chamada Também para os trabalhos Né E como eu tenho outras profissões Então acaba não sendo essa minha renda Né Mas pra quem é exclusivamente artista É essencial Né E a arte tem uma importância social Indiscutível Né Gente eu quero falar uma experiência Não sei se você lembra É No meu Antes da pandemia Eu fiz uma festa de aniversário Em casa Né E aí tipo Lá no condomínio cabia 80 pessoas Eu chamei 80 pessoas Né Porque E aí a Fabi Eu chamei a Fabi Porque ela é minha amiga A gente fez curso junto Né E eu falei pra ela Se você quiser fazer alguma coisa De arte Mas sabe quando você fala Aí ela falou Pode mesmo Eu falei Pode Chegou no dia da festa Ela e um amigo dela Ator Chegou lá Fizeram uma performance lá Que as pessoas ficaram Todo mundo queria Assim Que foi uma coisa Você quer comentar Você lembra Lembro No banheiro Foi eu e o Kiko Andrade Isso Como que foi Me conta Fiquei curiosa Você conta Eu conto Eu vou começar Porque aí chegou Ela chegou toda Paramentada Eu gosto de ver as versões Das pessoas também Ah não Então vou Não Vou falar errado Você quer falar Não Não tem certo e errado Não tem A sua é mais interessante Porque a minha eu já conheço Ela chegou toda Uma figura meio sombria Uma coisa sabe Tudo fechando o rosto Tudo E primeiro foi no microfone E falou Quem quiser participar Dá o nome No começo Todo mundo ficou assim Não sei o que é Não sei o que é E aí umas três pessoas Foram e deram o nome Aí ela ia Buscava a pessoa E levava para o banheiro Sumia Todo mundo Que causou lá fora Passava O que está acontecendo O que está acontecendo Aí os mais pervertidos Falavam assim Será que tem algo sexual Falei Gente Eu não vou falar O que é O espetáculo Estava acontecendo lá fora E lá dentro O que aconteceu Tinha três na lista No final Tipo, acho que começou Uma da tarde a festa Era oito da noite Ela ainda estava pegando as pessoas Por quê? Porque todo mundo queria Porque um saía Falava, não vai, vai E eu fui E foi muito incrível Todo mundo queria passar Pela experiência E foi muito incrível E a experiência E a experiência De estar lá dentro De estar você com você mesmo A questão que colocava Na frente do espelho Aí fazia perguntas Aí eles condicionavam Ia lá com o ator também Aí ele dava algumas tarefas Foi muito incrível Todo mundo falou assim Alexandra, eu nunca fui Numa festa que tinha Até performance De meus amigos A arte é contagiante Quem tem amigo Tem tudo A arte Ela é Por que que? Acho que acessa um lugar Da pessoa Porque sai do senso comum Então acho que é isso Que é mágico Sim A gente tem vários processos Também quando se relaciona Com a arte A gente tem aquela Romantização E depois vai para um lugar Eu pelo menos Estou num lugar Mais racional Mais em relação A importância que ela tem Social e para mim mesma Que é minha essência Social e pessoal É uma satisfação pessoal Quem faz arte A gente tem uma É uma satisfação Você é atriz também Não é dele? Ixi, fiz teatro muitos anos Gente, quase anos de palco E parou por que? Ah, a vida, né? Mudei para São Paulo Aí eu acabei Você fez que ano? Você fez Ó, eu fiz teatro De 97 Mais ou menos Até 2002 2003 Por aí Você parou quando eu comecei É Porque eu também descobri Teatro aqui também Na cidade Assim, uma vez atriz Sempre atriz Eu me considero atriz Até hoje E pode até acontecer De um dia eu voltar E tal Mas eu acabei enveredando Para o rumo da escrita Que eu sou escritora Então eu me dediquei mais A essa parte mesmo Da prosa ali E tal Mas uma vez no palco Não tem como É para sempre E a Fabi E a Fabi também é Ela faz até um curso De escrita criativa Uma oficina E como que é a sua escrita É que vai parecer Que eu estou puxando o saco Porque ela sabe Que eu sou apaixonada Pela escrita dela Mas como que é O seu processo de construção Você tem referências Para que lado de abordagem Você percebe que você Acaba escrevendo É, está mudando Isso está mudando também Porque eu estou descobrindo Eu estou querendo encontrar Uma tradição própria Sabe assim Uma tradição própria não Uma tradição que tem a ver Não só a ver com autores Que eu tenha lido Mas também com a minha história Eu estou nesse processo Agora Mas sempre tem Mas sempre é É muito assim Agora principalmente também Estou trabalhando muito Dentro do fluxo de consciência Sabe Trago tudo Coloco E aí eu vou organizando Estou com Estou com um projeto De conteúdos oníricos Que são sonhos Mesmo Que aí eu faço Umas adaptações Coloco também ficção E o seu processo De criação Assim Você consegue É se programar Por exemplo Hoje eu vou escrever Das oito ao meio dia Eu vou parar para almoçar Depois eu vou escrever Das duas às seis Ou tem Você depende De uma inspiração De uma Eu dependo De uma vontade Que vem Eu dependo De uma inspiração E você quer Você quer escutar Alguma poesia dela Eu quero Eu quero Eu quero Aquelas crianças Agora A gente é o público Eu trouxe duas Eu trouxe uma mais recente E trouxe uma mais antiga Que inclusive Foi publicada Nessa ontologia Da cidade Aqui de São José do Rio Preto Organizada pelo Raul Marques E a Silvia Damascena Eles são da curadoria Parabéns Então pode ser os dois Vamos começar Por esse aqui Que é uma escrita Então mais antiga Porque eu acho Que muda muito também E como você falou Estou dentro De uma oficina De criação literária E é onde a gente Faz leituras muito densas E filosofia E aí o exercício Sempre tem uma Precisa ter uma estrutura Pensado em relação A um conteúdo Que a gente tem estudado E é difícil Fazer isso também Eu particularmente Eu não me engessar nisso Porque eu fico muito Preocupada em acertar De fazer dentro Então isso é uma coisa Que eu estou trabalhando também Esse equilíbrio Porque os dois São importantes E essa é uma Personalidade minha O fato de eu não De eu De eu Me perder aí De eu ficar muito rígida Ou muito Até que eu não sei Mas no começo Também era assim Porque quando eu comecei A fazer A gente fazia juntos Eu sou muito passional Aí depois Mas tem que ter E aí no começo Eu achava que não E aí depois a Priscila Beijo Priscila A Priscila Quando ela foi Corrigindo Aí eu falei Nossa que péssimo Ela foi cortando Mas depois Fez tanto sentido Porque ela foi dando Dito Porque a pessoa conhece De estrutura E ela limpou o meio E no final Ficou maravilhoso Então assim A gente tem que ter Esse equilíbrio também Dessas questões Mas também é Tirar um pouco Do nosso apego também Também É o processo Tudo é o processo Então vamos lá Vamos lá Desassossego Sinto saudades De lugares Que jamais visitei Adquiro metástases De doenças Não diagnosticadas Pago boleto Sem data de vencimento Cavo terras Que ainda são águas Rego as pedras Do jardim Que delirei Devoro alimentos Que acabo de semear Tenho gestações Que duram seis semanas Paraliso momentos Interrompo verbos Versos E gozos Flerto com a vida E copulo com a morte Nossa que força Não é pra ser uma coisa Mais leve não? Tem que ser uma coisa bem É Essa é uma característica Também eu acho Das coisas que eu faço Eu tenho que parar só De sofrer muito De sofrer muito com isso Mas eu acho que não tem como Não sofrer você escrevendo isso Porque é muito É forte demais É muito pra dentro Aquela coisa de É Mas ao mesmo tempo É esse Porque na realidade Quando escreve É o alívio É o alívio A questão é Quando você vai buscar isso Porque isso aqui Tá nas profundezas Tá na obscuridade Então É né Também ser poeta Não é fácil não 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 Imagina O livro Mostra pra Câncer Cidade poética Também foi contemplado Pelo prêmio Nelson Seix De 2020 Tá vendo gente A cultura é importante É muito importante As pessoas criticam A lei Rouanet Sem conhecer né Na verdade A lei Rouanet Ela não Não pega um dinheiro Do governo Ela permite Que a pessoa Doe uma parte Do seu imposto de renda Ali Pra produção De um espetáculo Mas quando você Produz o espetáculo Você emprega A tia que vai fazer O figurino O cara que vai fazer O cenário O homem que vai vender Cachorro quente Na porta do teatro A pessoa que vai ao teatro Vai comprar uma roupa nova Pra ir ao teatro Vai sair de casa Vai fazer a economia girar Então Emprega muita gente Faz a economia acontecer O dinheiro circula Ali na sua região Ao invés de pegar Esse imposto Lá pra Brasília E virar Sabe Deus o que Fica ali na comunidade Gerando riqueza Pra própria comunidade Então eu acho que O desconhecimento Das pessoas É que gera muita crítica As pessoas não sabem Como funcionam Nesses projetos Essas leis de incentivo E criticam Sem saber Mas na verdade São ótimas Pro fomento Pra incentivar mesmo A produção cultural Que é essencial Pra nossa sobrevivência Ainda mais Nesses tempos Tão difíceis Que a gente está Mas eu vi Uma crítica De um artista E eu queria que você Fale sobre essa crítica Ele falou realmente isso Que as pessoas não sabem Mas também fez uma crítica Falando que por exemplo Lei Rouenet Não é pra Cláudia Raia Por exemplo Ou não é pra esses artistas Que estão consagrados Porque eles não precisam disso Seriam artistas mais Eles podem também Eles podem também Participar É um projeto Mas por exemplo Às vezes Por ter todo esse Por ser famoso Tudo Às vezes Outras pessoas Acabam não tendo oportunidade Faz sentido isso? Foi uns artistas Que eu vi Que estavam falando sobre isso Eu não entendi ainda Por exemplo É um projeto Só que estava indo Muito pra artistas famosos É na cabeça deles Eles acham que Eles precisam falar mal Da coisa Não, não Mas eram artistas mesmo Isso que eu achei Então na verdade Não sei Tipo Se realmente É porque assim Se o ator Tem direito Aquele benefício E a Cláudia Raia É uma atriz Ela também não pode ser excluída Ah, entendi Faz sentido O projeto que ela quer fazer Custa dinheiro Tem cenário É grande É grandioso Custa um milhão Dois milhões Diferente dos nossos projetos Que são menores Ah, entendi Faz sentido E aí Na Lei Rouanet Você tem que oferecer Uma contrapartida Então ela capta Essa verba Mas ela se compromete A fazer tantos espetáculos Gratuitos Para a população Ou cobrando Um preço irrisório Cinco, dez reais Alguma coisa assim Que aí ela não vai precisar Lucrar com isso Porque ela já teve A produção Já teve tudo O custo dela já foi coberto Então, por um lado Tudo bem Eles não precisam Luan Santana Tem muita gente Que se utiliza Da Lei Rouanet Que talvez não precise Mas se eles estão ali Cumprem as regras Cumprem os requisitos Também é um direito É democrático Seria democrático Agora O que se pode pensar Futuramente Não nesse governo Que esse governo Conservador Esse governo não dá Para pensar nada Já não dá para pensar nada Já está acabando Graças a Deus Que do ano que vem Essa coisa não passa Mas eu penso Que para os próximos governos Eu acredito Que a esquerda Vai voltar ao poder Que vai acontecer aqui O mesmo que aconteceu Na Argentina O pessoal colocou A direita Viu que não deu certo Estava destruindo o país Volta que a esquerda Correndo É o que vai acontecer aqui Eu penso Que deve ser repensada Essa Lei Rouanet Fazer uma lei Específica Para grandes projetos Para grandes nomes Artistas mais desconhecidos E deixar essa parte Essa Lei Rouanet Que até tentaram mudar De novo Mas não muda Porque já pegou Já virou Lei Rouanet Para sempre Destinar para os atores menores Para os artistas Que Populares mesmo Das comunidades E tal Mas é muito importante A Lei Rouanet Ela deve ser questionada E deve ser mais discutida E eu acho que Deve ter mais Como eu posso dizer Comunicação mesmo Por parte do governo Para explicar Para as pessoas Como ela funciona E a importância Porque a desinformação Hoje em dia Está demais É ignorância É ignorância Deixa eu falar Você é modelo também? Vamos colocar Agora o Douglas vai colocar Uma foto Deixa eu só fazer uma Tá, ok Só acrescentar Mais um Algo que gera Que é bom Para a economia Que é o cinema Que está nas artes E o Brasil Está tendo Uma produção cultural Muito boa O Brasil Teve uma fase Premiada Internacionalmente O Brasil Teve uma fase Que o cinema Ficou um pouco Desacreditado Que era muito Pornochanchada Eram filmes Mais sensuais Mas da década De 2000 Para cá Digamos assim Da década De 90 De 2000 Para cá Começou um movimento De fortalecimento Do cinema E a qualidade Nossa A qualidade Cresceu muito E temos obras Fantásticas Você já fez cinema? Ou tem vontade? Eu tenho vontade De fazer cinema Eu tenho Desculpa, gente Não, imagina Aqui ao vivo Está atendendo o crush Não, agora não Por favor Você tem vontade Você tem essa vontade Eu tenho vontade Eu tenho vontade De fazer Mas nunca Nunca me movimentei Para isso, sabe Nunca fiz esse Esse movimento Também Mas eu tenho Já fiz comerciais Algumas simulações Da Igreja Universal Sério? Conta para a gente Não, conta Olha eu Contando o mico Contando o mico Essa coisa É o passado Que você não fala Eu vou falar aqui Então fala Põe na mesa Porque a gente tem que contar As nossas fracasas Eu adoro Porque eu estou aqui Não é aqui Contar tudo Mas não é Olha o que o artista Tem que fazer Você vê Você vê As coisas Que acontece Então Tinha aqui Na realidade Uma produtora Contratada Na época Era do Espiga Não sei nem Você pode ficar falando Mas era Do Espiga E aí Eles contratavam Atores Para fazer As simulações Das pessoas Que davam depoimentos Na igreja Entendeu? Merda Mas a gente Interpretava Eles Não tinha Uma coisa A gente não ia Em igreja Não ia Por exemplo Essa é fulana Esse é ciclano Vocês vão fazer isso A história é essa Entendi Aí quando vai Para o Universal A gente não aparecia Aí também não Aí a gente Recusava A gente só Interpretava Trabalho Só interpretava A história De alguém E o que a gente Não submete Por causa do trabalho Então Você está vendo Artista sofre Mas agora A gente vai mostrar Uma foto Que o Douglas Vai colocar para a gente Gente Olha essa foto E a Fabi Vai explicar para a gente Porque isso é uma obra De arte Como que foi Esse ensaio Fabi? Como que Essa Foi a sua ideia Né? Esse sangue O que que representa? Ó Na realidade Foi assim Então eu vou contar a história E falar que essa foto É da Priscila Bial Que é uma artista Fotógrafa Priscila Leal É a Priscila Leal É isso Desculpa A Priscila Leal E ela estava fazendo Ela fez um sorteio Numa festa Inclusive vocês estavam lá Eu fui nessa festa E eu dei meu nome Eu nunca ganho sorteio nenhum Né? E aí ela Ela estava com um trabalho Com Era uma festa LGBT Né? Assim Discutir esse tema Né? E ela estava Mostrando Umas fotos Que ela tinha feito Um ensaio fotográfico Com um projeto Que chamava Corpo Corpo Que de cor E corpo Né? Ela fazia essa 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 junção E aí ela estava Apresentando esse trabalho Né? Que E aí ela Sorteou Essa Esse ensaio E aí Quando a gente Foi conversar Ela Inicialmente Ela me pintaria Né? Como eram os outros Trabalhos que ela Fazia Né? Que tinha uma referência De alguma obra de arte De alguma É... De algum artista famoso Mas aí eu falei Para ela E se fosse sangue Porque eu gostaria Eu já queria fazer Ela ficou com medo Né? E se fosse sangue Deixa eu me cortar Aqui ó Porque Já era uma intenção E ela super topou Ela mesmo fez Esse sangue E aí a gente Foi para essa casa Abandonada E aí Deixou livre Né? Para eu fazer Né? A gente trabalharia Linha em equipe E ela fotografava E eu ficava livre Para fazer Uma performance Né? E... E para mim Assim Que representa É o que eu disse Inicialmente É uma relação A minha relação Com a dor Né? Acho até interessante Que depois você vai mostrar Você vai mostrar Mais uma A próxima Você já vai colocar Cara, vai colocando Porque tem uma diferença Assim Não sei Né? Para mim tem Né? Nas expressões Né? Não sei Para mim Tem prazer Nessa foto Nossa, é muito Era doce Esse sangue? Era, era doce E como que é A sua relação Com o corpo? Porque aí você está Explícita Para você Essa questão do corpo Para você Sempre foi Normal assim? Ou foi um problema assim? É Já foi um problema Principalmente porque Meu corpo também Era fora dos padrões Né? Agora Não é mais Nem tanto Nessa época era menos Agora Não sei As pessoas gostam De falar do corpo Da gente Mas eu acho que Dizendo profundamente Assim Não tem como Principalmente porque Você é psicólogo E porque eu preciso Ter uma certa Sinceridade Mas tem É muito Tem muito a ver Com Com a minha Por exemplo Com uma dor específica Que eu tive na infância Eu acho que parte daí Essa relação também Né? Com o corpo Porque eu fui abusada Na infância Tive um período Né? E fui abusada Isso me traz Hoje assim Vários tipos de Hoje é muito Tranquilo Eu falar sobre isso Eu faço análise Né? Trato isso E por mais que seja Terrível Né? A gente precisa ter Um entendimento Sobre as coisas ruins Que acontecem Na vida da gente Né? E essa E ter E o meu corpo Esse movimento De trazer meu corpo Com sangue Eu Fazer do meu jeito Trazer o meu corpo Com o meu sangue É de falar Esse corpo é meu Né? Esse sangue é meu Né? Não é ninguém Que vai me machucar Porque é meu Sim, sim Né? E essa dor Né? Por exemplo Essa dor pode ser Até do parto Também Né? Que Que traz Outra simbologia Né? Enfim Você tem planos De ser mãe? Você é mãe? Ou tem planos De ser? Eu tenho Tenho planos Tenho sim Até quero dizer Eu tô grávida Mentira, né? Pensando bem Eu já tô aqui Né? Né? Não, mas voltando Você falou de um assunto Muito sério, né? Eu acho importante Falar sobre isso Primeiro Parabéns pela coragem Né? Porque não é É tenso É tenso Não é todo mundo Mas eu acho importante Falar também, né? Porque é como você disse, né? Olha pra gente Acho que a gente É super bem resolvida A gente tenta A gente tenta, né? É A gente até tenta A gente tenta É Porque cada um tem Sua história também, né? O que que você falaria Pra essas meninas Que Por algum motivo Passaram por isso E Porque é muito difícil Superar, né? Porque são traumas Que se não são Bem trabalhados Vai ser levado Pelo resto da vida De uma maneira disfuncional Porque pelo resto da vida Vai levar, né? Independente O que que você falaria Enquanto Não só enquanto psicólogo Mas enquanto mulher Que passou por tudo isso Tem que falar sobre isso Tem que falar Tem que fazer Tem que expressar Tem que pôr pra fora Né? Eu quis Eu quis trazer isso Né? Não como motivo Por exemplo Pelo trabalho, né? Porque Mas Isso faz parte Da minha essência Isso também sou eu Né? Eu disse inicialmente Sobre essa relação Com a dor Quer dizer Isso As cicatrizes Elas vão estar aí Né? Essa é uma, né? Você também tem a sua Você tem a sua As pessoas têm Suas cicatrizes E seu sangramento Aí, né? E eu quis trazer Porque Precisa falar sobre isso Né? Precisa falar que isso É comum Eu trago isso Quando eu Eu vejo que Que é importante trazer Eu trago no sete terapêutico Eu faço essa confissão Algumas vezes Quando eu vejo Que precisa, né? Quando é necessário E de repente Surgiu a psicóloga Como que a psicologia Surgiu na sua vida Assim? O porquê da psicologia? Então Eu fazia teatro Né? E na minha cabeça Eu não Não teria condições De fazer Uma faculdade Fora Eu fui Eu fui As primeiras Mulheres Da minha família A A se formar Tem eu E mais duas primas Que fizeram Ensino superior E fizeram uma faculdade Então Eu Na realidade Eu nunca me vi Dentro de uma universidade Eu achava que não era pra mim Aprendi que a gente tinha que trabalhar Né? Que 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 estudar Não que era perda de tempo Não era essa a ideia Né? Mas que talvez Não fosse Não fosse pra gente Né? Essa era a ideia E aí Eu achava que eu não ia Bom Eu não vou pra fora Fazer artes cênicas Que quando eu cheguei pra cá Eu conheci o teatro E aí eu me apaixonei E isso Já que eu vou fazer uma faculdade Vou fazer artes cênicas Mas aí eu falava Não, não vou sair daqui Pra fazer Não vou ter condições Tem uma outra coisa Que também é um sonho Que é ser psicóloga Na realidade Eu queria ter um orfanato Quando eu era criança E eu associava isso Com psicóloga Não sei porquê E aí isso ficou E aí eu era Na época Cabeleireira também Né? E E aí eu falei Bom Eu posso pagar Porque também não passava Pela minha cabeça Passar numa universidade pública Sabe quando você Não tem essas informações Não tem essa Essa referência Essa referência Exatamente isso E aí eu falei Não, vou trabalhar E vou pagar Meu curso E aí quando eu cheguei lá Eu falei Nossa, será que eu vou dar conta? E foi super bem Era uma das melhores alunas Segundo os professores Que legal Ah, e a psicologia Tem tudo a ver com a arte Sim A arte tem a ver com a psicologia E eu acho Essa relação minha Também com a dor Né? E eu continuo Né? Agora estou fazendo uma pós Em Jung Maravilhoso Traindo Freud Olha isso Gente, acabou aqui o podcast Porque eu sou freudiano Então obrigado Estão brincando Eles eram amigos Depois, né? Depois Desentendimento É muito interessante Quando você fala Que você fica flertando Com a dor Não sei se a palavra É flertando É, como eu falo Na própria poesia Né? É É É de olhar pra ela Mesmo E de E de abraçá-la Né? De falar E também tem o mistério Né? Da dor Né? Também tem um mistério Né? Por exemplo Já que a gente falou A questão Do abuso Né? Isso é muito sério Isso é crime Né? Mas também tem um outro aspecto Né? A psicologia pensa De uma De um Né? Por um outro Traz um outro olhar Para isso também Por exemplo No cinema também tem muitos filmes Que retratam isso Né? Esse olhar Do abusador Né? Que também Né? Não estou querendo romantizar Não é isso Mas que também sofre Também pode sofrer Né? Não sei se eu teria condições De Né? De acolher um abusador Mas eu tenho esse entendimento E foi isso que me Que me ajuda Isso que me ajuda Também a melhorar Né? E entender Que isso não é um Né? Que ele também tem um problema Que poderia Que teria que estar passando Por um tratamento Sim Né? E até se ele vai pra cadeia Ou depois Quando ele sai Sabe? Continuar Porque isso é uma coisa Que também Que ele tem que trabalhar Pelo resto da vida Né? Sim, sim Né? Não dá pra matar Né? Essas ideias aí Mas já que ele Já que descobriu isso Ele foi Cumpriu a sua Né? Sua pena Sua Né? Se eu abrir ali Com a justiça Então ele vai se inserir Na sociedade novamente Ele precisa Passar por um tratamento Né? E é difícil Eu acho que pra eles De repente procurar ajuda Sozinhos Né? Não muito Né? Porque É complicado Mas você que é psicóloga Dá pra entender o ser humano? Você conseguiu entender? Explica pra gente Pra eu pra D Porque tem horas Que a gente fala Meu Deus Dá pra sair correndo Né, D? Não tem como entender A gente fica Eu fico tentando me entender Não sei vocês Ah, eu já desisti Olha, D já é aquela Que não, né? Já entreguei Aqui tem a A angústia da incerteza Né? A gente fica tentando Querer entender Talvez entender Não seja o caminho Né? Talvez nem tenha O que entender A gente fica tentando ali Construir algo Pra ser compreendido Dentro da gente Tentando se definir Se, né? Se colocar E na verdade Eu acho que tudo É muito mais fluido Né? A gente Eu já não sou a mesma De ontem Amanhã eu já não vou ser A mesma de hoje Então, principalmente Depois dessa conversa A gente sabe Vai mudando Vai, né? A gente vai acrescentando Coisas E vai rompendo Com padrões E rompendo Né? Então eu acho que Que não tem como Também a gente Tentar se entender Porque não há muito Que ser compreendido Porque até É inconstante Transformação O que a gente é Exatamente Mas é bom fazer terapia, né? Porque aí você meio que Você meio que vai Aprendendo a lidar Né? E é isso A vida é aprender a lidar, né? Não tem como Assim, né? Aprender a lidar Reconhece o seu lugar O lugar do outro Que é seu Que é do outro Né? Tudo isso E você também é cabeleireira Você tá exercendo? Bem pouco agora Faço mais design De sobrancelha ainda Porque é sempre Uma transição, né? Quem Quem é rico Se forma Já tem o consultório Montado Já tem até paciente Já tem até Né? Mas a gente Que trabalha E com outra coisa Eu sei como tem Você sabe, né? Tem que ralar Pra construir Uma cartela De pacientes Exficiente Pra, né? Pra você se sustentar E eu queria saber Se vocês, né? Mais que vão Em salão de beleza Como que é esse mundo Você que é uma pessoa profunda Como que você vê Essa questão da beleza? Assim, você acha necessário? Ou você acha Que é só uma casca? Ou como que você vê Essa... Ai, já quero, né? Não, mas é interessante A gente falar sobre isso Papo tipo psicólogo Eu, hein? Ah, você? Ah, eu vejo Como tem que ser importante Pra pessoa É muito pessoal Tem que ser importante Pra ela A fase, né? Eu, por exemplo Estava hoje Hoje eu fiz minha sobrancelha Já não fazia desde Quando minha mãe morreu Eu não fazia minha sobrancelha Faz quatro meses Né? Não me arrumava E hoje eu quis me arrumar Né? Então, tem essa... É necessário Se você tiver Essa vontade Esse desejo Né? Claro que tudo Que é excesso, né? Também Né? Porque essa máscara Pode grudar na cara, né? Essa maquiagem Eu acho A beleza Assim, esse fator da beleza É muito importante Pra autoestima, né? Tem gente que Sim Precisa Tá bem arrumada Eu não sou uma pessoa Que frequenta salão Quando meu cabelo cresce Eu deixo ele crescer Eu vou lá E faço doação Pro hospital do câncer De barredos Corto curtinho Eu não tenho essa Essa coisa De... Eu sou até O meu amigo Tava me questionando Se eu não sou Não binária Porque eu não me Nessa parte Eu não me identifico Nada com mulher Assim, de chegar Sentar no salão Ficar duas, três horas No salão de beleza Isso é uma coisa Que eu não faço há anos Então Mas eu acho Que pra algumas mulheres É... É... Sair de um salão Ela se sente poderosa Ela se sente Né? Mais bonita E eu acho Que isso faz bem Pra ela Por dentro também Acaba ajudando Né? O eu dela O emocional dela, né? Tudo é equilíbrio, né? Tem gente que vai Vai no salão Tem gente que vai Numa biblioteca E lê um livro E fala Nossa Então assim Pra algumas pessoas Assim Mas você acha que Assim, você que Já trabalhou muito Você acha que O salão de caboleireiro É um tipo de divã aberto? Sabe? A pessoa vai lá Pra contar as coisas Não merecendo A gente sabe, né? Qual que é o trabalho Mas sabe aquela coisa? Vai lá e conta do marido E do filho É isso É, mas tem uma característica Mais de fofoca, né? E não que a fofoca Seja algo ruim, né? Não é isso Nossa, eu adoro Fofoca é importante A gente é... Fofoca é importante Tem até trabalhos acadêmicos Sobre isso Livros Sobre o valor da fofoca Mas é mais nesse sentido Porque as pessoas Não estão preparadas Pra ouvir Igual a gente, né? Por exemplo Não, é, né? Então é interessante, né? Observar Essa relação, né? Sim, principalmente com a manicure Que tá mais aqui, né? Mais íntimo A manicure, né? Mais íntimo Tem uma intimidade, né? E talvez isso pode ter uma relação com, né? Sei lá Mais com o passado, né? Que as mulheres se cuidar E conversar sobre elas É um momento íntimo, né? Não, interessante Eu nunca tinha pensado Nessa questão da manicure, né? Olha como que as coisas, né? Sem perceber as coisas A gente vai percebendo, né? Como que anda Como que é o movimento, né? É, manicure E ela fica paradinha, né? O cabeleireiro Ele vai trocando, né? Vai pro latórdio Vai pra cadeira, né? E você tá nas mãos dela, né? Literalmente Aquela coisa Olha, eu já tô imaginando uma coisa Apesar que o cabeleireiro tá na cabeça Na cabeça, olha Uma vez falaram isso pra mim Nossa, vai ser legal, né? Porque você pode juntar os dois Não dá Né? Aí já não dá juntar os dois É Por mais, por exemplo Eu hoje trabalho Eu atendo uma pessoa só E, né? É bem intimista a relação Se também quando eu vou Pra área da beleza Mas, mesmo assim É outro tipo de atenção Que o psicólogo é diferente Do cabeleireiro Ah, entendi E qual que é o seu maior sonho? Agora Agora que você tá voltando, né? Que você passou por um Por uma fase Por um trauma Difícil Da morte da sua mãe E aos poucos, né? A gente vai revivendo E você já tá pensando assim? O que você quer Agora da sua vida, assim? Olha Eu tô com esperança Sabe? Esperança de dias melhores Não sei se eu espero Alguma coisa A não ser isso, assim Que venha dias melhores Que Que esse governo Caia Ai, por favor Né? Porque Tá difícil É São tempos sombrios, né? A gente Igual você falou Tem quatro meses Que sua mãe faleceu, né? Isso E há quatro meses atrás Já tinha vacina Por que que não chegou Até ela A tempo, né? Sim Eu imagino que isso deve dar uma revolta Nossa, meu Se fosse comigo E o povo não comprar vacina Se o governo ladrão de vacina Dispensar a Pfizer Porque não dava pra cobrar propina, cara É muito revoltante, sabe? É revoltante Então, eu acho que não só Enquanto ser humano Enquanto você Que foi diretamente atingido Mas enquanto sociedade Sabe? E umas coisas dessas Era pra sociedade Se levantar E tirar Aquele infeliz De lá na porrada Entendeu? Tirar do planalto Na porrada Porque São coisas que a gente Vê acontecer A gente vê acontecer Com uma pessoa próxima Acontece Aqui Acontece Aconteceu No meu bairro Aconteceu Então Eu acho que Tem que ter muita sabedoria Eu admiro muito A sua serenidade Até pra lidar com isso Porque Olha É revoltante É revoltante A gente tá passando por isso E as pessoas estão cegas Ainda Ainda tem Estão cegas É, mas foi feito um trabalho também Pra isso Um trabalho aí Tem método, né? Pra as pessoas Pra hiperotizarem as pessoas Desse jeito O poder é muito maior É técnica de Edir Macedo De Beno É umas coisas pesadas A gente vai entrevistar aqui Daqui umas semanas Um hipnólogo Que ele vai até hipnotizar Ele falou a gente A gente vai perguntar tudo, tá? Falei, olha Será que essa sociedade Vai estar hipnotizada? Porque, ó Como que a gente Fala pra ele hipnotizar A sociedade Fazer mudar a vida É, né? Cair na real, né? Só isso, né? Né? Porque não é possível, né? E vamos ler Vamos não, né? Você lê mais uma poesia Pra gente Você acha que a gente esqueceu, né? Eu tô só aqui Porque ela falou que era duas A mais moderna A mais atual É, a mais atual Nos dá um prazer Esse prazer Que às vezes Tem a ver também com o momento, né? Que é um jeito também de Tanto sintetizar a dor Quanto de acolher a dor, né? Escrever É importante Ai, gente Não, tudo bem, gente Ó Enquanto ela tá procurando É Eu vou falar aqui nessa câmera Ó Você que quer Patrocinar esse podcast Entre em contato com a gente Que a gente vai ter a honra De tá É Anunciando aqui a sua marca Fazendo uma propaganda Então, ó Entre em contato com a gente, tá? E você aí, ó Já aproveita Já curte Já compartilha Já segue o canal da Detremura Porque toda quarta-feira Às 20 horas A gente tá aqui pra É Tá Trazendo uma entrevista nova Né? Você viu, né? Que eu já vou, tipo É isso Aproveitando Aproveitando o tempo, né? Porque tempo é dinheiro É ótimo Vamos lá? Chama Bem TV Construímos um ninho Com capim e pequenas ramas Uma casa Com entrada lateral No quintal Um cemitério Mudaram-no de lugar Em posse de velhos amos Memórias e espaços vazios Colonizados como antes Se não morremos de fome A doença nos leva O fôlego Dá-se na poesia Que tem sempre um pássaro Voando Cantando Ou banhando-se Em tanques Em chafarizes Em praças públicas Eu me emociono Com esse poema Parabéns Nossa, é muito forte Eu me emociono com ele, né? Porque foi Fiz nesse momento, né? Momento de luto E não deixa de ser Uma homenagem, né? E homenagem pra minha mãe Que foi esse pássaro E a espera de outros Que outros pássaros Pousem nesses lugares públicos Ocupem esses lugares públicos Se você não pudesse escrever Colocar pra fora De alguma forma ou de outra O que seria de você? Ai, não sei Eu não sei Não sei o que seria de mim É, você viu Você viu aqui, né? Essa Essa Sessão de fotos Seria por imagem Por alguma forma Ela se expressaria, né? É, eu sempre Eu sempre fiz isso Na realidade Depois, agora Que eu tô mais na escrita, né? Que eu tô Mais nesse lugar Mas o corpo Sempre falou De alguma forma É uma necessidade, né? Não tem o que fazer Quando você pergunta, né? Não tem o que fazer Eu tenho que fazer isso Eu não sei se isso é arte Se não é Se isso pode ser Mas eu preciso fazer Ah, com certeza é Com certeza é arte E se você pudesse Falar pra alguém, ó Olha pra essa câmera Agora que a pessoa Vai estar olhando você Se pudesse falar Pras pessoas Que estão começando agora Estão desesperançosas E você, né? Depois de tudo Você falou assim Eu achei muito forte Quando você falou assim Eu tenho esperança agora O que você falaria Pra essas pessoas Que de alguma forma Não tá vendo esperança Ou não conseguem flertar Com a dor É, a gente precisa continuar Por algum motivo Que a gente Talvez nem saiba Né? Mas Ou então Né? Pelo aqueles Que já se foram Né? E não só Não tô falando nem De familiares, não Tô falando de pessoas Que sofrem De pessoas que sofrem Injustiças Né? Tudo isso Não sei É tão difícil, gente Eu não sombo Você viu como que eu Você viu como que eu tenho Um peso, né? Eu tenho um drama Eu trago um drama Na escrita Na própria história de vida Na performance Então é difícil Mas Continue, ó Depois de tudo isso Vocês A gente ainda pode continuar Ter Alguma esperança Mas mais do que drama Você traz uma força Né? Assim Você não conhecia Eu já conhecia Não posso falar Mas não é, Dê Você que conheceu ela hoje Não é aquela coisa Traz uma força, né? Tem todo um peso, né? Mas é consistente É muito rico O seu trabalho O seu escrita Fiquei encantada Parabéns Aquela potência, sabe? Aquela coisa Nossa Ela é foda Sabe aquela coisa Você deve ouvir isso De muitas pessoas, não? É, a gente ouve Mas não acredita, né? E você já tem material Para fazer uma coletânea sua De poesias Ou você está buscando isso Você pensa nisso Em lançar um livro seu mesmo? Eu não penso Não penso Mas Mas eu tenho Eu tenho Eu também Que já é uma outra questão Tá vendo? Precisava acho que trazer Minha psicóloga Vamos começar a fazer isso Trazer os convidados Com o psicólogo Com o psicólogo junto Que aí já é outra Já entra numa outra Numa outra questão Assim, né? Daquela coisa De que é meu Né? Não Não vou nem falar apego, né? Pode ser visto como apego Mas aquilo É uma vaidade Talvez, né? Quanto aquele Tanto aquele que mostra Quanto aquele que esconde São vaidosos, né? Mas Ou também tenho medo, né? De dispor Da rejeição Tem tudo isso, né? Mas eu estou trabalhando Também isso Mas tem bastante material Assim Se fosse Mas é uma constante É um constante aprendizado, né? Não tem como A gente está A todo tempo A gente vai meio que Sabendo lidar com a gente, né? E aqui Esse podcast É uma sem tabu podcast Pra você O que que ainda é tabu? Tem algo que pra você Ainda é tabu? Tem, tem É a relação com a sombra E eu acho que no geral Assim, é um tabu Pra todo mundo Eu acho, assim Ou pra maioria Postar Fala mais sobre isso, né? Porque quem olhar Fala sombra O que que ela está falando, gente? É É que a sombra, né? Considera que a sombra Ela é Pra Jung, né? Pra psicologia analítica Ela é aquilo que Que está fora Daquilo que está iluminado A gente ilumina um lugar Existe um foco É tudo aquilo que está em volta Tudo aquilo que a gente Não está vendo Não está entrando em contato Muitas vezes As pessoas acham Que a sombra É um aspecto ruim Nosso, né? Da nossa psique Ou Nosso inconsciente Mas não Ela tem tanto aspectos bons Como ruins Na realidade São aspectos em que A gente não entrou em contato Muitas vezes também Se você não olhar Por isso que é importante Olhar pra essa sombra E entendê-la Porque senão Ela pode tomar conta Também Esse aspecto sombrio Pode tomar conta E você ficar Por exemplo Uma raiva Que você sente Em relação Ao outro Vamos falar Por exemplo Da homofobia O homofóbico Ele sente um desejo De destruição E a gente Daquele Do outro E a gente pode entender Que aquilo pode ser Um aspecto sombrio O dele Que ele ainda não tem Conhecimento Que o desejo é dele Que tem a ver Com projeção também Que o desejo é dele E ele quer matar O desejo dele No outro E aí Aí que entra Aí esse aspecto Sombrio te domina E aí você Olha que interessante Olha que profundo A gente faz uma pergunta Ela já dá uma aula E eu acho que é difícil A gente lidar com isso E às vezes O nosso Nesse lugar Que a gente não está Iluminando A gente ilumina Aquilo que a gente precisa Ou a gente ilumina Um pouco aqui Não, não, não Aqui não Aí já tira a luz Rapidinho Mas às vezes Ali naquele lugar Que você ficou com medo De iluminar Existe Alguma coisa Importante Para você Na realidade Extremamente importante É bem isso Tem coisas Na gente Que é muito difícil De lidar Que até a gente Sabe e finge Mas é necessário Não tem como Olha o papo Está muito bom Você viu? Doeu Não é porque ela estava Meio nervosa Gente Mas foi Eu estou até agora Nervosa Gente Estou muito nervosa Mas por que? A gente é tão bonzinho A gente é Será? O que é que acontece? Não sei Eu falo bastante Falo coisas muito Falo muito bem Coisas muito Íntimas e dolorosas Mas senão seria você também Exatamente Não seria eu Porque eu sou leve também Eu também sei ser leve Tem alguma pergunta Alguma coisa que você gostaria de falar Que a gente não perguntou? Ah, eu acho que não Então quem quer conhecer mais você A Fabiana A Fabiana A Fabiana Abranches Como que faz? Você tem algum contato Rede social Alguma Algum tipo de comunicação Que você gostaria de estar passando? Depende de qual delas Por exemplo Tipo ela pode ir para tudo Se precisar da psicóloga Tem o Instagram da psicóloga Mas que eu não movimento Acabo movimentando mais O Fabia Abranches Que ali eu me expresso Uma forma de me expressar Artisticamente Ou seja Procura ela Que ela está em algum lugar Se você quiser fazer luzes Também é com ela Se você quiser Eu faço mais luzes Ah, você não faz? Só sobrancelha Sobrancelha Então Mas a gente queria agradecer Muito obrigada Fabiana Foi ótimo conversar com você Eu que agradeço gente Acho que eu tinha para falar isso Você perguntou Se eu queria falar mais alguma coisa Acho que eu quero agradecer Como eu te disse Essa primeira vez Que eu estou Assim Vindo num lugar público Sem ser supermercado Né? E é muito gratificante Estar aqui Com vocês Falando um pouco sobre mim Quando você Me fez o convite Eu falei assim Nossa, será que eu tenho alguma coisa para falar? Será? Você está vendo? É assim, viu? A gente já se boicota Não tem como Mas assim Você é um querido Muito querido Sempre foi A gente fazia a parte A gente não falou Que era do Chama Lítera Vou falar Isso, fala Já fala É até legal Para quem quiser participar também Sim, sim E é entre em contato Que a gente dá as coordenadas Isso Chama Lítera Que é um curso de De escrita De poesia Você aprende literatura Assim, é muito interessante Escrita criativa Escrita criativa Então se você quiser também Manda aqui Você que está vendo Manda inbox para a gente Que a gente faça o contato Da Priscila É legal a gente chamar ela aqui também Porque ela tem muito conhecimento Então também vai ser uma aula Que vai até passar vergonha Mas tudo bem Mas assim Muito obrigado mesmo Eu tinha certeza Que você Ia nos impactar Pelo menos eu Achei que foi muito forte Foi muito leve ao mesmo tempo E muito obrigado Ah, tem um outro trabalho Desculpa, gente Claro Lá já fala Mas é que tem um outro trabalho Também Que foi online Que foi Ah, esse foi uma adaptação Do Tiago Marius Tiago maravilhoso É Entre quatro lives Que a gente Gravou No estúdio separado E depois juntou Que é Que é aquele texto De Sartre Entre quatro paredes E a gente colocou as telas Mas foi também muito interessante Fazer esse trabalho Você falou pra mim Eu me lembrei desse trabalho E tá disponível já? Tá disponível Tava disponível no YouTube Não sei se está A gente apresentou no festim E eu não sei se está lá ainda Talvez tenha saído do ar Mas também Tem festim agora De novo, novamente Ah, deve estar lá Se for publicado Deve estar Eu vou dar uma procurada Daí a gente coloca o link Também lá no chat Também pra gente Então é isso Mais alguma coisa? Só isso Obrigada, gente Obrigada, Fabiana Foi um prazer A gente que agradece E muito obrigado Pela coragem Pela coragem De tocar em assuntos Tão delicados Mas que eu tenho certeza Que vai ajudar muita gente Que está escutando Ou vendo nesse momento E se alguém também Quiser me procurar Em relação a isso Falar sobre isso Eu também me coloco À disposição Porque eu sou uma pessoa Passei por isso E ainda Posso ajudar de alguma forma Como psicóloga Então, ótimo Deixo aberto também Pra me procurar Em relação a isso Ah, que ótimo Então, muito obrigado Obrigada, Fabiana E você, gente Que está aí Não esquece de curtir De compartilhar Manda pro vizinho Dá pra você mandar esse vídeo Pro seu psicólogo Ou pra quem está na psicologia Pro cabeleireiro Pra quem é poeta Ou seja Manda pra geral, tá bom? Pro grupo da família Pra gente falar mal do Bolsonaro Isso Grupo da família E pra tudo quanto é lugar Muito obrigado E até a próxima Beijos, pessoal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau